Deixe sua casa com personalidade e estilo, comprando móveis e decorações aqui na Agatimóveis. Fazemos estofados em qualquer medida, cor e tecido, com abertura de até 2 metros. Preparamos uma super oferta para vocês. Essa linda sala de jantar laqueada, com 4 cadeiras em madeira, só R$ 149,00 as parcelas. Sofá Dallas, R$ 2,30,00, com abertura de R$ 1,80,00, molas, mais corrediças metálicas, apenas 1 mais 12, de R$ 179,00. Na compra do sofá, você ganha essa linda poltrona. A Agatimóveis atende Ribeirão e região. Fica localizada na Avenida Independência, 794, telefone 3514-9898. Então, anote essa dica. A Agatimóveis é a loja mais charmosa de Ribeirão e região. Vem pra cá!